Eleita pelo PT de Minas Gerais, Dandara tem 29 anos e é a mais jovem negra deputada federal. Formada em pedagogia pela Universidade Federal de Uberlândia e mestre em educação pela Universidade Federal de Minas Gerais, foi cotista tanto na graduação quanto na pós. Sua trajetória como ativista social sempre foi ligada à luta em defesa das mulheres, da negritude, do povo que vive nas periferias e da comunidade LGBTQIA+. Dandara iniciou sua militância participando da luta contra o aumento das passagens e participou ativamente do movimento estudantil. É ex-vereadora de Uberlândia, a mais votada da cidade nas eleições de 2018. Foi eleita deputada federal com 86.034 votos e é a quarta mais bem votada do Estado de Minas Gerais. Seu primeiro projeto de lei prevê a criação de um protocolo para proteger as mulheres em casos de violência sexual em locais de entretenimento, inspirado no protocolo existente em Barcelona. Ela também é autora de um projeto que pretende criar um valor adicional de 50% da bolsa estudantil para estudantes mães solo e de um projeto para criminalizar a misoginia, como hoje já acontece com racismo, homofobia e transfobia. Foi relatora da revisão da lei de cotas, é vice-líder da bancada do PT na Câmara Federal, coordena a Frente Parlamentar Mista Antirracismo na Câmara dos Deputados, é titular da Comissão de Educação da Câmara Federal e presidenta da Subcomissão Permanente de Educação Inclusiva e Ações Afirmativas. Muita coisa na sua história e no seu currículo, deputada. Então, eu queria começar agradecendo por ter aceitado aqui o nosso convite e pedir para você iniciar o programa falando um pouco da sua trajetória, da sua história, como foi que você se tornou uma militante antirracista e feminista. Olha, eu cresci participando dos movimentos sociais, mas me engajei mesmo no movimento estudantil porque percebi que a política, ela podia dialogar com as coisas que eu queria, que a minha vida precisava, que os meus amigos acreditavam. Porque durante muito tempo, eu achei que a política era algo muito distante, que não estava muito conectada com o dia a dia das pessoas. Mas foi na luta contra o aumento da cortagem, a luta lá como secundarista para ter um intervalo, um recreio cultural, a luta para a gente ter direito a organizar o grêmio estudantil que fez eu realmente começar a me engajar. Quando eu andei na universidade, eu também já fui para o Deato da Pedagogia, o Diretor Acadêmico, já fui para o DCE, depois fui para a União Estudual dos Estudantes e eu fui cada vez mais me percebendo enquanto uma mulher negra, me entendendo feminista e aliando as lutas do movimento infantil a tantas outras lutas dos movimentos sociais, movimentos organizados. Então, a gente, se tinha despejo, estava lá para defender a luta por moradia, ajudando o movimento sem terra, na produção de orgânicos, na distribuição de alimentos. Então, foi a luta popular que realmente me formou politicamente. É uma luta muito intensa essa do movimento estudantil, das pessoas principalmente que ingressaram por cotas, porque a própria permanência na universidade já é um grande desafio para as pessoas cotistas. E eu queria falar um pouco também sobre a juventude. Você ainda é uma mulher jovem, com tanta coisa já realizada e tantas ainda por fazer, mas ainda uma mulher jovem. E hoje, a juventude sofre muito por falta de oportunidades no Brasil, por oportunidade de estudar, de trabalhar. Como é que você vê a perspectiva da juventude dentro dos projetos do governo federal hoje? Essa questão está avançando? Olha, até pouco tempo atrás, a gente dizia que era uma juventude nem-nem, que nem trabalhava, nem estudava. Mas, com os últimos seis anos de desmonte de políticas públicas da juventude, nós, militares, militantes, jovens e todos os pesquisadores que estudam e pesquisam as condições de vida da juventude, conseguimos concluir que, na verdade, não é uma geração nem-nem, é uma geração sem-sem, sem direito ao trabalho, sem direito ao estudo, sem escola perto de casa, sem direitos trabalhistas garantidos, completamente precarizada. E eu percebo que, nesse movimento do governo Lula, de reconstruir o Brasil, a juventude tem sido uma prioridade. Nós precisamos ainda avançar em direitos fundamentais, até no Congresso Nacional. Mas a retomada do Sistema Nacional de Juventude, estimulando que a gente tenha conselho de juventude, órgão de juventude, nas esferas estaduais e municipais, é fundamental para a gente conseguir construir política pública para a juventude, o que nós estamos fazendo hoje de luta contra a misoginia. E aí, a ministra da Sistema tem enterado uma grande campanha nacional. Ela atinge diretamente as mulheres jovens, que estão também imersas em redes de ódio, em relações muito abusivas. O que a gente está fazendo da caravana Juventude Negra Viva, que foi a caravana com a maior participação da história, elaborando novamente um plano nacional de enfrentamento ao genocídio e às mortes da juventude negra, eu acho que é muito importante. E o fato de realizar novamente esse ano uma Conferência Nacional de Juventude, a última aconteceu em 2015. Então, nós estamos há oito anos sem realizar Conferência de Juventude. Eu acho que tudo isso é fundamental para a construção de políticas públicas para a juventude. Entendi. E uma das coisas importantes, que foi um processo longo, que acabou de se encerrar na Câmara Federal, foi a revisão da Lei das Cotas. Como sabemos, é uma conquista importantíssima, que foi ameaçada pouco tempo atrás. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre isso, como foi esse processo, como foi ser relatora e por que houve essa revisão, o que precisava mudar? Olha, a Lei 10.12.711, que cria a Lei de Cotas, ela prevê que depois de dez anos passa por uma avaliação. Está lá no artigo 7. Setores conservadores aproveitaram, completavam dez anos no ano passado, para dizer que seria o fim da Lei de Cotas, que as cotas acabariam. Nós nos organizamos na Sociedade Civil, em 2022, eu ainda não era deputada, para a gente não deixar conservadores de extrema-direita pegarem a relatoria desse projeto. Então, em 2022, o companheiro Biro do Pindaré do Maranhão cumpriu um papel muito importante em, inclusive, não deixarem piorar o projeto de lei. Foi fundamental. Então, esse ano, assim que eu fui eleita e tomamos posse, o movimento negro brasileiro nos chamou na responsabilidade de assumir essa relatoria, porque eu não sou só uma deputada negra, eu sou uma deputada negra do movimento negro. Foi muito duro conseguir essa relatoria, foi muito duro fazer os debates avançarem na Câmara. Mas nós só conseguimos fazer isso porque construímos uma pressão de fora para dentro e uma legitimidade de fora para dentro. Os primeiros quatro meses do meu mandato foram quase todos dedicados a construir o melhor texto possível para a gente chegar no Congresso em um outro patamar de negociação. Então, eu fui em 15 universidades federais, fui em 12 institutos, eu reuni na UNDIF, no Fórum de Direitores, eu reuni no Fórum de Direitores de Assuntos Estudantis, de extensão, eu fui na UNE, fui e reuni com secundaristas, eu reuni com um conjunto das diversidades dos dos movimentos negros brasileiros, coalizão negra, convergência negra, Frente Favela Brasil, e nós conseguimos chegar em dez pontos fundamentais para corrigir algumas distorções em torno da lei de cotas. E aí, ao apresentar esses dez pontos, uma grande audiência pública que nós fizemos, eu percebi que a lei de cotas ganhou muita legitimidade. Legitimidade porque tem um legado importante que a gente já apresentou das cotas. Nós passamos dez anos disputando os rumos à universidade, entrando e permanecendo. Isso não é pouca coisa. Então, eu fiquei muito feliz de ver a força e a legitimidade que a gente conseguiu imprimir logo que a gente apresentou esse texto. E também foi muito intenso as rodadas de diálogo, negociação com os deputados. Olha, eu fui em todos os líderes de bancada, de bloco, da Câmara. Fui nos líderes do MDB, do Blocão, fui nos líderes do PL, do Novo, porque eu queria muito que a gente conseguisse sair do discurso senso comum. Não dava para a gente debater as cotas, só daquele plano que a gente debateu dez anos atrás, se você é conta-cotas ou a favor de cotas. A gente tinha que debater as cotas a partir dos resultados das cotas e dos cotistas nos últimos dez anos. Foi muito importante, porque nós chegamos na negociação com dez pontos, achando que a gente sairia com cinco, com seis, mas saímos com nós. O único ponto que caiu nas negociações foi as bancas de aferição estarem dentro da lei. O que, no nosso entendimento, não prejudica, já que as universidades têm autonomia para continuar implementando algo que elas já fazem, que é as bancas de heteroidentificação. Então, nós conseguimos avançar em nove pontos. Quais são eles? Corrigiu uma grande distorção, porque muitas vezes, lá na proporção do candidato vaga das cotas, estava ficando mais concorrido do que na ampla concorrência. Então, nós colocamos que primeiro todo candidato concorrerá pela nota da ampla concorrência. Ele não atingiu a nota de corte da ampla concorrência, aí ele passa a concorrer na vaga da cota. O MEC nos mostrou que, se isso estivesse valendo no ano passado, significaria nove mil a mais de nós entrando. Então, não é a placa-cota. Segundo que nós colocamos, o debate da cota aliado ao da assistência estudantil. Então, a prioridade dos cotistas é receberem bolsa permanente. Nós também trouxemos uma revisão de renda, trazendo a cota de renda para um salário mínimo por pessoa, para que a gente possa chegar nas pessoas com maior vulnerabilidade. Também tornamos obrigatório a cota quilombola. Nós tínhamos a cota indígena, mas ainda não tínhamos a cota quilombola. Também trouxemos a obrigatoriedade de ações afirmativas no âmbito da pós-graduação, o que é fundamental para a gente. É enegrecer também o mestrado, o doutorado. Também colocamos que a vaga remanescente, a vaga ansiosa, que sobrar, ela vai para as subcotas, para a pessoa com deficiência, para a pessoa preta, paga, indígena, quilombola. Ela retorna para essas subcotas, para a gente também fortalecer a proporção de cotistas nas universidades. Então, estou muito feliz porque são mudanças significativas que vão, de fato, melhorar com essa nova lei de cotas, que nós estamos só aguardando ansiosamente que o presidente Lula sancione. Vamos fazer um bonito ato, um grande ato, mostrando, de fato, a força dos cotistas brasileiros. Nossa, que história bonita essa, né? Realmente, o resultado da lei de cotas se provou muito importante para o movimento negro, para as pessoas negras no Brasil. E que bom que houve esse aprimoramento, que siga sendo aprimorado. E, além da lei de cotas, eu imagino que seja urgente nas universidades, políticas de permanência, outras ações afirmativas. Você consegue mencionar algumas coisas que poderiam ajudar os cotistas e as cotistas a concluírem o curso e aprimorar essa experiência mesmo, né? Da universidade na vida das pessoas que entram pelas cotas. Nós precisamos investir no tripé universitário, que é o ensino, a pesquisa, a extensão, mas eu ouso dizer do quadripé universitário. Porque, sem aliar tudo isso, a assistência estudantil, essa mesa, ela não se sustenta, ela não fica de pé. Então, nós precisamos garantir bolsas para que esse estudante viva a universidade na sua integralidade, uma experiência de fato completa, que ele, ela, possa pesquisar, possa fazer extensão, ir para a base, para o território, que ele possa, desde a graduação, romper com aquela dimensão de objeto de pesquisa e passar a ser sujeito de pesquisa, que ele possa participar de grupos de pesquisa, de grupos de estudo, para também disputar a validação de saber, de conhecimento no interior da academia, já que a gente ainda vive hoje um epistemicídio, matam as nossas referências, as nossas produções epistemológicas, e precisamos ainda garantir condições de entrada e de permanência. Então, a bolsa de alimentação, a bolsa de cantil, a bolsa de moradia, transporte, o auxílio creche, não é pouca coisa, porque entrada sem permanência é uma falsa entrada. Por isso, também, nós lutamos tanto para que o PNAES, que é o Plano Nacional de Assistência Estudantil, pudesse tornar lei, foi aprovado com a relatoria da deputada Alice Portugal na Câmara, passa agora para o Senado, nós queremos avançar, inclusive, na destinação de orçamento da União para assistência permanente estudantil. Eu gostaria de falar um pouco sobre educação antirracista, que, na verdade, é uma coisa muito importante desde o começo da vida escolar. Desde 2003, quando o presidente Lula assinou a lei 10.639, eu imagino que tenha havido muitos avanços na educação, mas eles são bem insuficientes. Quais que são os principais desafios dos governos, de todas as instâncias, municipal, estadual, federal, para que as escolas consigam efetivamente implantar uma educação antirracista, na sua visão? A lei 10.639 foi uma grande vitória do movimento negro brasileiro, mas, infelizmente, depois de 20 anos, pesquisas mostram que mais de 30% dos municípios ainda não cumprem a lei, o que nos preocupa muito. Mários pesquisadores também mostram que há uma carência ainda no processo de formação inicial dos professores. Lá nos cursos de licenciatura, disciplinas sobre História da África, História Afro-Brasileira, ainda não são obrigatórias e não têm a carga horária mínima devida. E quando os cursos são avaliados pelo INEP, pelo MEC, esses pontos da obrigatoriedade de disciplinas que cumpram essa lei ainda não são contados para avaliação. Então, nós estamos realmente dialogando com o MEC para que sejam um dos quesitos de avaliação disciplinas ao longo dos cursos de licenciatura com uma carga horária razoável para se estabelecer realmente uma relação de ensino-aprendizado, e em todos os demais cursos, pelo menos uma matéria que trate das questões raciais e o debate daquele curso. Então, eu queria dar, por exemplo, o exemplo da medicina. Nós temos a medicina africana, a medicina negra, que há muitos anos já contribui com a produção da dimensão da saúde, do bem-viver, do bem-estar, do cuidado, e que em diversos cursos ela ainda é ignorada. Então, o nosso desafio é aliar a engenharia com a engenharia grega, egípcia, é aliar a engenharia tradicional com o debate da engenharia afro-brasileira. Então, acho que precisamos avançar ainda na formação inicial dos profissionais. Segundo, a formação continuada, porque hoje 80% de quem está na sala de aula está na sala de aula há mais de 20 anos. Isso significa dizer que é aquele plano de aula ainda amareladinho, de 20 anos atrás, que muitos professores usam. Então, investir na formação continuada de professores é também muito importante. Outro ponto que eu acho fundamental, e a gente também tem cobrado o MEC, é investir nos recursos didáticos pedagógicos, desde o livro didático até outros recursos didáticos, utilizados na sala de aula. Porque se você pega um livro de história, um livro de geografia, que vai retratar os negros apenas na condição de escravizados, aquela foto clássica da Ana Maria Anastácia, aquela foto clássica daquele negro no tronco levando chibatadas, isso só perpetua uma dimensão racista e negacionista, inclusive, de não dizer qual foi a contribuição dos negros e negras para a construção do Brasil, qual é a construção do nosso povo para o desenvolvimento nacional. Então, investir nos recursos didáticos pedagógicos é também outro elemento fundamental para a gente aplicar a Lei 10.1639 e assim avançar numa educação antirracista. É muito bom, né? Tomara que consigamos agora, com esse novo governo, avançar nesse tema também. E uma outra, com uma última pergunta que eu gostaria de fazer, antes da gente encerrar aqui o nosso bate-papo, é sobre a relação da segurança pública com a educação. Porque sabemos que, durante as operações policiais, nas periferias, nas favelas, isso provoca uma perda de dias de aula para crianças, para adolescentes, que não podem frequentar a escola. Como é que você vê essa relação da política de segurança pública com a educação? E como poderia ser aprimorada essa relação? Olha, é de estarrecer, se enxucar, incomoda muito, né? A gente vê os noticiários e perceber que tem alunos que, dos duzentos e poucos dias letivos, cem dias ele não teve aula durante o ano, em função de tiroteio, ações policiais naquela região, guerra entre facções criminosas. Eu acho que a gente deveria estabelecer zonas realmente de paz, porque não dá para a gente trocar tiro na porta da escola, ao lado da escola, não dá para um helicóptero passar atirando por cima da escola. Quantas crianças ao longo desse ano perderam suas vidas com o uniforme da escola, a caminho da escola, ou dentro da escola? Estudar precisa ser um direito básico garantido a toda criança, a todo jovem, todo adolescente, porque significa perspectiva de futuro. Nós precisamos avançar no plano nacional de redução de homicídios, porque o Brasil está matando mais do que países em guerra. Nós precisamos avançar no debate de segurança pública, porque é muito ruim a gente ter três meia polícia. Nós precisamos unificar as polícias e avançar para a desmilitarização das polícias. Nós precisamos criar ainda um fundo de reparações, porque é muito ruim essas famílias que são vítimas da violência do Estado não receberem nenhum tipo de reparação com tanta vida ceifada, com tanto barraco vadido, depedrado, desmontado. O debate da segurança pública é um debate civilizatório, que precisa realmente estar na ordem do dia. Muito obrigada, deputada, por ter aceitado o nosso convite. Eu gostaria de pedir agora, então, para que você fale coisas interessantes e importantes sobre esse tema que ainda não foram ditas. E também agradeço ao nosso público que nos acompanhou até aqui. Olha, agradeço muito. Queria parabenizar para o senhor Abrama por sempre estar conectada com temas tão importantes, atuais, trazer para esses cursos, módulos que dialogam o cotidiano com a vida real das pessoas. Acho que nós precisamos cada vez mais avançar nos processos de formação política, porque ainda há uma disputa de imaginários, de valores na sociedade. Quando a gente trata de temas que são civilizatórios, que combatem as opressões, que avançam para o fortalecimento da democracia, há ainda redes de ódio instaladas no nosso país. Então, eu queria sugerir a todo mundo que está acompanhando esses cursos, participando dessas aulas, que também seja um divulgador, seja aquele soldado contra as fake news, que seja aquela pessoa da guerrilha pela verdade, que nos ajude também a difundir todo o conhecimento que está presente nessas aulas, no grupo do WhatsApp, no post do Facebook, num tweet, num vídeo do TikTok, para que a gente possa avançar, de fato, na construção de um projeto popular, soberano, autônomo, crítico, de poder. Nós estamos em meio a uma grande possibilidade. A retomada da democracia com o presidente Lula e nós não podemos perder, de forma alguma, a capacidade de disputar os rumos do Brasil. Construir política de fora para a vida é fundamental. pautar o legislativo, pautar o executivo, a partir do que nós vivemos, das demandas cotidianas, faz com que a gente tenha mais legitimidade para seguir avançando. E olha, eu sou testemunha do quanto o presidente Lula tem cobrado que a gente se manifeste, que a gente paute, que a gente pressione o governo, porque nada da classe trabalhadora como estou até aqui foi natural, automático ou veio de mão beijada. Tudo é, tudo sempre foi, tudo sempre será muita luta, muita organização coletiva, muita capacidade de elaboração política. Quem quiser acompanhar um pouco mais do nosso trabalho, o que eu tenho feito aqui na Câmara dos Deputados, atuando na política pé dentro, pé fora, acompanhe nossas redes sociais, são todas arroba todaandara, teodandara, nós seguimos na luta e à disposição. Muito obrigada, Penseu Abramo. Obrigada, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.